LOS MEMES VOLTARAM! Memes! As melhores coisas! La baguette! La baguette! Le croissant! Le croissant! Le croissant! Leclerc! 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 Começamos falando espanhol? Agora falando francês! Eu ia falar falando Paris! Meu almoço vai ser muito chique! Leclerc! Leclerc! E o meu? Leclerc! Leclerc! Eu todas as noites! Se cobre fica quente! Tira a coberta fica frio! Aí se cobre fica quente de novo! Aí se deixa o pé pra fora o bicho do mal vai pegar o pé! Cara amassada! É bem isso mesmo! Não! Mas comigo é pior! E os pernilongos? Sem a coberta pernilongos! Tem uma raquete elétrica contra pernilongos! É muito legal! Eu me sinto um erótico! Ele colocou um porquinho atrás do carro? Ah! Pra hora que sair a fumacinha! É tipo o arroto do porquinho! Ah! O porquinho saiu correndo! É o porquinho voador! Vou fazer porquê! Foi de francês? Tem o porquês! Ah! E uma macarronada! Nossa! Parece uma cena de um crime! Eu tô olhando tanto de batata frita mas não falando! Uma macarronada! Peraí! Cadê o macarrão? É batata? Ah! É batata mesmo! Eu tava mó pensando! Macarrão com molho de tomate! Tá! Aparece! Vai! Nossa! Branquinha! O melhor é o barulho! Ouve junto com a gente! O barulho é a melhor parte! Eu quando o vizinho lança esse hit às 9 da manhã de um domingo! Ah! Uma serra! Não! Esse hit é todos os dias! Gente! A gente falou pra vocês dos nossos vizinhos! Do lado de cá! Estão fazendo uma obra! Eles decidiram simplesmente destruir a casa e fazer uma outra casa! Tipo, vou tirar o chão porque o chão eu não gosto! Vou tirar as janelas porque tá feio! Vou tirar o teto porque tá feio! E todo dia os caras batendo lá! Pou! 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 Eu acho que eles revezam então! Um dia eles batem e no outro dia é... Eles cortam! É eles! Bebê rindo sem parar com seu pai brincando com o balão! Ah! A cara dele vermelha! Que bebê vermelho! Parece uma boneca que você aperta e ela ri, sabe? Quem vai explodir primeiro? O menino ou o balão? Façam suas apostas! Também é o jeito que a cara dele tá vermelha! É verdade! Tá muito vermelha! Caiu um cisco aqui! Quando eu canto a música preferida da Jade! A Jade é fofa! Vamos cantar pro manjericão! Chegou e deu um lambeijo! Qual que é a música preferida do manjericão? Eu acho que a gente nunca colocou uma música pra ele! A gente coloca! Quando a gente sai de casa a gente deixa o radinho ligado! Outro dia eu tava na frequência da igreja! É! Tava deixando o manjericão bem calmo! Na paz do senhor o cachorro tava! Aquele trovão que aparece de madrugada que toda sua família comenta sobre de manhã! Todo mundo tem uma mantinha dessa né? Ah! Nossa! Eu já ouvi uns brabo assim! Outro dia tava um assim! Não mas é uns que tipo vem uns normal mas as vezes vem um com uma força! Outro dia! Você pensa que sei lá! Caiu alguma coisa na sua casa! Você esqueceu do dia que aconteceu isso? Deu um trovão super forte! Tava dando um temporal e o manjericão no meio da madrugada ficou latindo! Ah lembro! O nosso cachorro é meio doido assim! Esses dias tava uma caixa de suco de uva em cima da mesa assim que a gente deixou! Ele chegou perto e ficou! Au! 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 Latindo pra caixa de suco de uva em cima da mesa! O Gabriel é muito bom imitando o manjericão! Au! Au! Nossa cachorro é meio diferenciado hein! Ele é doido igual os donos! Eu acho que é! Milk! Cow! What does cow say? Cow! Cow! Muuu! Au! Au! O cachorro! Tavam falando com a criança! Ó! A vaca faz mu! O cachorro lá do outro lado! Uuuu! Muuu! Nossa! Eu não tenho um cachorro! Eu tenho uma vaca! Eu não tenho nenhuma mania! Eu parado olhando pro nada! Isso na verdade não é mania! É quando o cérebro buga! Ele esquece de uma coisa! Você ia fazer uma ação tipo, chega na cozinha! O que eu vim fazer aqui? Parece que eu vim fazer algo importante, mas eu não lembro o que! Isso sem o nome! Uau! Instabilidade cerebral! Tem que criar? Agora! Abre um artigo sem típico! Você estudou pra prova? Eu! É claro pô! Eu no primeiro minuto de prova! Mais zero! Zero mais zero! Zero mais zero! Zero mais zero! Falando em prova! Na nossa plataforma Piper Academy tem uma aula específica! Um episódio muito legal e divertido! Ensinando o jeito certo de estudar pra prova! Na Piper a gente ensinou que só lendo e estudando a matéria não é a forma mais eficiente de estudar! Existem várias outras formas mais eficientes lá na Piper Academy na nossa plataforma! E tem vários outros temas também né? Tem o link aqui embaixo pra você assinar! Confere tudo que essa plataforma é muito legal! Veio pra revolucionar a educação com diversão! É hora de você aprender com seus youtubers favoritos! E aprender de um jeito maluco! De um jeito divertido! Com memes, com cena, com personagens doidos! É isso! O primeiro link aqui! E conheça a Piper! Quando minha mãe estava em ligação com algum parente! O B está aqui! Ele quer falar com você! Ah! Sim! Isso é muito ruim! Nossa! Tá lá de boa! Ó! Sua tia tá aqui ó! Fala oi pra sua tia! Oi tia! Ah! Ele é muito tímido! Olha! Que legal! Eu quero fazer isso! Ah! Gente! Isso é diversão ó! Eu preciso de um carrinho de rampas! Um carrinho de rampas! Ai que legal! Olha! Olha! Olha lá! Gente! Eu não sabia que um carrinho podia ser tão legal! Olha lá! Muito legal! Imagina se erra e quebra a janela da casa! Aham! Gente! Olha lá! Mexe! E em 1499 já tinha o leitininho! Já tinha o leitininho e o chocolate! Ai você colocava na boca, pegava uma colherzinha! Porque já tinha colher também! Já tinha colher! Copo não! Mas colher! Engole! E mais uma vez! Eu andando aqui na rua com minha mãe! E ela sofrendo preconceito! O pessoal vê ela andando na rua! E ela começa a guardar as plantinhas, as budinhas, né? Já anda com nada! E eu vou pedindo, gente! Isso foi de 0 a 100! Eu não tava esperando por isso! A senhorinha roubadora de plantinhas! Que loucura! Cuidado! Se essa senhora estiver passando aí perto da sua casa, ela vai roubar as suas mudas! E elas nem vão poder gritar, porque são mudas! Não dá pra ir não! Guerreiros, seramos 300 contra 30 mil pestas! Muito bom! Gente, eu nunca vi tanto boleto junto! Não dá pra ir não! Cara, quem criou isso aqui é genial! 3 notas de 100 contra um exército de boletos! Olha o comentário! Por isso que dizem! Lutem como os boletos! Eles sempre vencem! Misericórdia! Se unir as notas do dinheiro, não vai nem passar do primeiro! Ai ai! Uma bola! Ela tava jogando bola aqui sozinho, né? Mas sei lá, mano! Tô com medo! Com uma sensação meio estranha! Que sensação? Com a impressão que tem alguém... Tem alguém me espionando! Você joga Roblox? Você joga o quê? Roblox! Tá mal de boa! Parece uma criança! Você joga Roblox? Você joga Roblox comigo? Ai que engraçado! Eu me assustei um pouco com a criança! Você joga Roblox? Quando ela vê uma espinha no meu rosto! Ah! Nossa! Ai ai! Foi a melhor cena de filme já usada em meme! Tem muitas pessoas que ficam zoando nisso, né? Nossa! Minha namorada adora espremer minhas espinhas e cravos! A Manu nunca espremiu nada na minha cara! Ela tem nojo dessas coisas! Na verdade eu nunca exprimi nada! Já viu aqueles vídeos na internet que é algumas pessoas arrancando aquele escravo gigante? Olha! Às vezes eu tô vendo aquilo, a Manu olha! Para de ver essas coisas! Desculpe pelo exemplo, mas vamos usar o Gabriel como exemplo! Você aí! Espreme espinha? Se liga numa coisa! Quem espreme espinha? Liga com o rosto assim! Eu não exprimo! Não! Eu não expremo! E eu não fiquei com o rosto assim, ó! Fiquei marcado! Não é verdade? Eu já exprimi bastante! Não pode exprimir, ó! Eu fui humilhado, galera! Não foi não! Eu vou embora! Eu te amo! Volto aqui! É para um só de exemplo! Você se sentiu triste? Você se sentiu triste? Fica triste não! Se você espreme, você fica com o rosto tudo esburacado! Se você não espreme, você fica com a pele sedosa! Igual a minha! Olha! Esburacado, sedosa! Feio, linda! Qual você quer? Escolha! Não esprema! Acabou o áudio aqui da Risada! Onde que aperta o áudio? Desligou o som? Eu não falei nessas palavras! Ah, é como se fosse, não é galera? Desculpa! Você é lindo! Tá bom! O que aprendemos no vídeo de hoje não esprema suas espinhas! E você, quer aprender mais coisas com o Diário Manu? É só assinar a Piper Academy! Ó, temos até uma folha que diz isso! Uma plataforma incrível para você aprender se divertindo com os seus youtubers favoritos! Tem um link aqui na descrição com o site explicando tudo o que você vai aprender junto com a gente! Clica aí! Te esperamos lá, hein? E é sério! A diversão lá é garantida! É só cena doida! É, por favor!